Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos chegando com mais um quadro Dialogando com o Povo Parlamentar em Sua Casa do vereador, projeto do vereador, doutor José Mendes que neste final de semana visitou duas residências, duas famílias no bairro Trins e Dela Mais uma vez o vereador e líder do governo, doutor José Mendes sempre dialogando com o povo, sempre conversando com o povo ouvindo as demandas no projeto Dialogando com o Povo Parlamentar em Sua Casa estamos aqui no bairro Trins e Dela, a família da Marinalva aqui com seus familiares, seus amigos, vizinhos, enfim e doutor José, mais uma vez, dialogando, ouvindo o povo falando o que o senhor veio fazer na Câmara o que pretende fazer durante esses quatro anos ali no Parlamento Municipal agradeço a doutora Marinalva que abriu as portas de sua casa para mais uma visita aqui que estamos aqui fazendo agradeço a todos, aos familiares esse projeto é um projeto que estaremos dando continuidade todo final de semana, toda semana aonde me procurar eu estarei visitando a população é o trabalho do vereador, esse trabalho tem que ser feito porque há necessidade, as políticas públicas são feitas através dessa demanda é através do diálogo com o povo porque através da necessidade do povo é que saberemos transformar essas ações para que a Câmara Municipal de Codó traga alguma finalidade e o Poder Executivo Municipal finaliza executando o segundo momento aqui de visita na casa do seu João Bezerra, da dona Tereza queria agradecer a todos vocês por terem acolhido a nossa equipe aqui agradecer ao Gilvan, esse lutador incansável aí que quer uma melhoria para a população de Codó agradecer a minha amiga Rayane, de longas datas, o seu esposo e todas as outras pessoas que se encontram aqui é o nosso trabalho como vereador é esse trabalho que iremos fazer durante os quatro anos porque o povo necessita ouvir o vereador e o vereador necessita ouvir a população de Codó nós trilhamos dessa forma o mandato de quatro anos tem que ser dessa forma é trabalhando, procurando ver necessidade da população de Codó e procurar na medida do possível amenizar essas necessidades nós sabemos que nós como vereador não podemos realizar tudo mas eu acho que um pouco do que nós podemos fazer vai melhorar a vida e a dignidade do povo codoense então será o nosso mandato estamos aqui disponíveis para a população de Codó para fazer com que o mandato durante os quatro anos traga benefício para essa população tão sofrida de Codó e que merece dias melhores continue interagindo com o vereador e líder do governo Dr. Zé Mendes através do seu WhatsApp vendo a sua mensagem de texto, a sua foto, o seu vídeo da sua rua, do seu bairro, da sua localidade pelo número 991-43-3806 continue acompanhando as ações e os trabalhos do vereador Dr. Zé Mendes em suas páginas na rede social no Instagram e Facebook vá lá, curta e compartilhe